Em 1831, a Generali já segurava as rotas marítimas. Não foi o filme? Foi a real. Na Grande Depressão, a Generali alarga a sua atividade seguradora a novos países. Na Segunda Guerra Mundial, a Generali já estava em 40 países. No Caio Muro de Berlim, a Generali conta com 65 milhões de clientes em 60 países. Por isso, quando se trata da vida real, a minha seguradora é a Generali. Porque a vida não é um filme. Não é um filme.